Você, depois de desencarnado, viu Satanás? Nossa! Nossa, meu, eu cheguei a arrepiar aqui. Você ouviu? Nossa! Anderson, meu nome é Osmar Antônio Montes. Sou policial há 20 anos e vou relatar aqui uma experiência que nunca imaginei viver. Não sei se sou médium, não sei o que acontece, mas ando bastante assombrado. Tenho até frequentado igreja para ver se isso passa, mas pelo contrário, acaba ficando pior. Ano passado, exatamente no dia 13 de maio, eu estava de plantão. Entrei às 19h, junto com o meu companheiro de trabalho, Márcio. Por volta das 2 da manhã, passando em frente a uma casa velha e abandonada, eu vi um rapaz estranho entrar na casa. Parei a viatura, comentei com o meu companheiro, ele disse que não viu ninguém e consegui me convencer que não tinha ninguém ali. Fomos embora, a ronda pelo bairro, mas como fiquei com aquilo na minha cabeça, resolvi passar na frente da casa novamente e a cena se repetiu. Acabei vendo o cara novamente entrar na casa. Parei a viatura, perguntei ao meu companheiro se ele viu alguma coisa. Ele disse que não. Desci do carro e entrei na casa. Quando chego em um dos quartos, senti um cheiro forte. Quando jogo a lanterna, encontro um corpo de um rapaz em estado de decomposição. Mas acabei ficando impressionado, pois o rapaz que eu vi entrando na casa, era o mesmo que estava morto ali há dias. E para explicar isso? Então, resolvi ficar quieto e não falei nada para ninguém. Meu companheiro de trabalho ficou surpreso comigo, pois ele disse que não viu ninguém na casa. Comecei a me sentir mal e resolvi ir embora. Depois de uns 20 dias, comecei a ver novamente o rapaz. Fui procurar saber na perícia de quem era aquele corpo. E era de um rapaz chamado Davi Mendes Leônidas. Esse rapaz era bandido e foi morto com três tiros. Eu não me senti bem desde quando eu o encontrei. Sinto que energeticamente estou sendo sugado. Tenho ido à igreja, rezado bastante, mas não tenho adiantado. O que será que esse homem quer comigo? Me ajude, Anderson. Meu filho de quatro anos começou a falar que está vendo um homem no quarto dele. Muito estranho tudo isso. Sem ação não tem transformação. Tudo bem com vocês? Olha aí, gente. Mais uma oportunidade, hein? Rafa 1. E aí, pessoal? Rafael 2. E aí, galera? Beleza? Tem recados para hoje? Vou deixar o recadinho para o pessoal aí. Vamos colocar na tela, tá certo, gente? O livro aí, ó. Quem quiser, Maria de Nazaré Segredo Revelado, beleza? Entra aí, pessoal. E faz aí o depósito. R$39,90 esse Pix, beleza? E manda nesse mesmo WhatsApp aí, ó. Seu nome, endereço completo. E também o compromante para o livro chegar na sua casa, beleza? É isso aí. Mandou certinho. O livro vai chegar, tá? Olha só, gente. É o livro seguinte, tá? Eu não estou mais dando a consulta porque lotou. E é muita gente. Mas eu vou estar abrindo o can com a pessoa, tá? Que compra o livro. Para estar mostrando o segredo revelado, tá? Então isso continua. Só não vai ter mais a consulta. E isso também não impede que se na hora que eu estiver em contato com você e a espiritualidade quiser que eu fale, eu revele algo a você da sua vida, eu vou falar, tá bom? E é isso. Hoje a gente tem essa oportunidade de ajudar, de fazer diferente, né? Não só para a gente, porque a gente aprende com isso, mas também temos a oportunidade aí de auxiliar os irmãos, os espíritos. Então é isso que a gente preza, né? A espiritualidade, a verdade, o amor. E eu digo sempre para vocês, hoje é dia do perdão. Todo dia é uma oportunidade que a gente tem de perdoar, de se tornar uma pessoa boa, do bem, do amor, tá? E por falar em amor, também vou deixar para vocês aqui o telefone aí da nossa campanha Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, tá? Um novo mês chegando e a gente não pode deixar de estar auxiliando aqueles que precisam também. Então aqui está o número, ó. Para quem quiser, né? Cooperar aí, fazer o bem com a gente. A gente vai ficar muito feliz, Deus vai se agradar do nosso gesto e os nossos irmãos muito mais felizes ainda, porque nós somos a esperança deles. Olha só, Osmar, você tem mediunidade, seu filho tem mediunidade, tá? Precisa se cuidar disso. E a sua mediunidade, ela aflorou, né? Logo já te colocando numa situação bem complicada para você lidar. E como você achou esse corpo, esse espírito estava ali, você não conseguiu desprender esse espírito naquele momento, né? O espírito ficasse ali e você seguisse seu caminho. Você acabou levando esse espírito para junto de você. Eu vejo aqui coisas pesadas, eu vejo trevas, eu vejo demônios, eu vejo algo bem complicado de se lidar. Requer muita oração a esse irmão, requer muita oração a esses espíritos, tá? Eu vejo demônios transitando aqui em torno de nós. E não vai ser fácil, tá? Vou deixar para vocês que é um trabalho que não é fácil, mas não vai ser fácil a gente conseguir. Com que esse irmão, ele consiga passar o tratamento espiritual. Existem mais coisas aí do que a gente imagina. O envolvimento dele pesado com drogas, vida que ele tirou, enfim. Foi uma pessoa que pintou e bordou quando estava aqui. E agora é claro que depois de desencarnado vai pagar um preço. Então, vamos orar e eu peço para você se cuidar, Osmar, tá? Buscar sabedoria dentro da espiritualidade. E, como eu digo sempre para o Rafa aqui, bem-vindo à espiritualidade. Bem-vindo ao mundo dos espíritos. Que Maria de Nazaré seja a grande irmã intercessora de mais um trabalho. Bons espíritos, espíritos amigos, Frei Luiz e toda a equipe espiritual. Que mais uma vez a gente possa, através das orações, auxiliar a todos que estão aqui em sofrimento. A todos os espíritos irmãos que precisam de ajuda. E eu pergunto, quantos irmãos e quantos espíritos nós estamos aqui agora? Dezenove. Isso pode confirmar para mim? É isso. Bom, gente, nós temos aí a história e o relato do Osmar. E vamos tentar auxiliar, sem julgar. Nós estamos aqui somente para poder auxiliar, respeitando o processo de cada irmão e de cada espírito. O Davi está em conexão comigo. Pode falar comigo? Sim. Você entendeu o que ele falou? Sim, estou sentado no muro. E se vocês olhar, né? O cemitério aqui tem um muro baixo em torno dele todo. Davi, eu gostaria de saber se você já estava ali, né? Se o seu corpo já estava ali na casa há dias. Sim, ele já estava há dias. Você apareceu para o policial somente ou você também apareceu ali para outras pessoas? Para outras pessoas. Mas foi só o Osmar que teve coragem de entrar na casa e achar o teu corpo? Ele que foi lá. Olha só, né, gente? O que é a mediunidade, né? O Osmar, ele tem mediunidade. E foi logo ali, né? Com essa situação tão pesada que a mediunidade dele despertou. Que aflorou. E já aflorou já de uma forma aonde, né? O nosso irmão Osmar ali já ficou até assustado. Ele que está acostumado a viver, né? Com todo tipo de violência, por ser policial. Mas quando ele viveu essa situação, praticamente ele não acreditou. Então você apareceu ali para o Osmar para que seu corpo fosse encontrado. É isso? Isso, não entendi. Eu queria ser encontrado. Você foi morto na casa, dentro da casa, ou você foi morto fora e desovado ali? Foi na rua. Foi na rua. Foi desovado. Então você foi desovado na casa, é isso? Não. Ali, né? Foi descontado na hora. Isso. Eu fui desovado. E eu vou perguntar uma coisa para você muito importante. Você consegue me dizer o nome de quem te assassinou? Ou por que motivo você foi assassinado? O nome é Luiz, deu para entender? Eu só não entendi o que ele falou antes. Eu entendi ele falar, eu fui assassinado, mas ele não falou o que foi. O motivo, né? Você consegue dizer para a gente qual foi o motivo? Por que a outra pessoa tirou a tua vida? Foi briga? Você tinha alguma treta, é assim que se fala, né? Na gira, com esse Luiz? Tinha sim. E ele acabou me pegando e tirando a minha vida. Você está obsediando o policial, o Osmar? Isso, né? Isso. Isso, estou. O filho do Osmar te viu na casa. É verdade? Você apareceu para a criança? Eu apareci sim e ele me viu. Você pode confirmar para mim se você tinha envolvimento com o crime? Eu tinha sim? Eu tinha sim? Sim. Você chegou a tirar a vida de alguém? Foram duas pessoas. E você sabe que vai ter que responder por isso dentro da espiritualidade, né? Você consegue se perdoar pelo que você fez? Eu entendi ele falando uma coisinha meio pesada. Ele xingou? Não. Fala qualquer coisa. Eu não consigo, mas tem aí o Satanás. Você tem adoração por esse nome que o Rafael falou? Eu sou devoto dele. Você é tão devoto dele e ele permitiu que um rapaz te matasse. Por que? Você consegue me dizer por que ele não te ajudou, não te defendeu na hora que você mais precisava? Chegou a minha hora. Você, depois de desencarnado, viu o Satanás? Nossa! Nossa, meu. Cheguei a arrepiar aqui. Você ouviu? Nossa! Olha o Anderson. Os espíritos falam pra mim que esse é o grito do inferno, viu, gente? Nossa! Um brau, um inferno, tá? Pra quem não conhece. Você ainda quer continuar nesse sofrimento? Quero vir. Quero vir. Você vê, a gente tá aqui com todo o amor do mundo pra fazer o nosso trabalho. Eu tô sendo sugado por espíritos agora. Depois que eu escutei esse grito, se aproximou bastante espíritos. Bastante demônios aqui de mim. A gente que vive isso, a espiritualidade, nós estamos, né? É propício a passar por isso. Uma ou várias vezes. É muito forte. É muito forte. É como a gente coloca, às vezes, a mão em muitos vespeiros. Por isso que a gente tem que estar preparado. E por mais que a gente esteja brindado, né? A gente sente toda a vibração. Você consegue, pelo menos... Eu ia perguntar pra ele se ele consegue perdoar quem tirou a vida dele. Mas os espíritos falam pra mim que é um caso que não tem jeito. E ele estava aqui agora e ele foi levado pra onde a gente escutou esse grito. Que é um brau, um inferno. Eu vou deixar que você tire a conclusão. Então a gente vai orar pelos irmãos que estão aqui precisando de ajuda. Mas, infelizmente, tá? Por esse irmão Davi, agora a gente não vai conseguir fazer nada. A gente não vai conseguir trazer ele para o tratamento espiritual. E, Osmar, pode ficar tranquilo que a partir de hoje, esse espírito não vai mais te perseguir. Nem você, nem teu filho vai ver. Mas eu peço pra que você cuide da sua espiritualidade. Pra que você cuide de você, cuide da sua casa e cuide do seu filho. Porque ele também tem mediunidade. Paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros que a em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual. Uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário. Na mesma enfermaria, ambos recebem os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplantes hepáticos pronto para receber um órgão de um doador pobre. São nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas. Que os universos se cruzam com um propósito. E nessa comunhão de destinos, nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real à perda definitiva. Hospital, o local onde os seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em sua verdadeira essência. Essa nossa vida passa rápido. Não brigue com as pessoas em vão. Não critique tanto seu corpo. Não reclame. Não perca seu sono. Não deixe que tomem sua paz. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto. Ame seu Deus, sua família, seus amigos. Ore por aqueles que você imagina não merecer. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando você achar que tudo será perfeito. Na realidade, não existe nada perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para completar aqui. Aproveite e ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe todo o resto na mão de Deus. Bendito é o desejo do meu coração. Muitas vezes o desejo do meu coração acaba não sendo da forma que eu idealizo quando eu chego aqui, quando eu leio um relato, o Rafa passa o relato, eu leio antes, depois o Rafa coloca em pauta o relato aí para vocês. Mas continua sendo, prevalecendo as nossas orações, o desejo do meu coração. Gente, coloca o fone de ouvido para vocês escutarem o grito horroroso que vem da baixa intensidade. Coloca para vocês verem. A hora que eu escutei aquele grito, cercou de demônios e espírito aqui para buscar o Davi. Olha só, né? Cuidado com quem você está adorando, cuidado com quem você está mexendo, viu? Tem muita gente achando que mexendo com as levas vai ser bem sucedido, vai se sair com sucesso. Muito cuidado. E eu pergunto, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, quantos irmãos conseguiu passar para o tratamento espiritual hoje? Nove passaram. É isso? Você pode confirmar para mim? Foram nove irmãos? Nove irmãos. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu sou muito grato à espiritualidade por tudo. Muito grato por poder estar aqui à frente de mais um trabalho, juntamente com vocês, que intercede junto comigo. E só posso dizer que vocês, né, sejam abençoados hoje, tenham um dia repleto de alegrias, de muita paz, de muito amor, de muita saúde. E não esqueça, gente, a gratidão é a alma do negócio. Quando você agradece, a sua alma, né, ela transparece, ela cresce, você é abençoado, e com certeza consegue ser mais feliz. E lembre-se, carrega sempre contigo a oração. Ficam com Deus e até amanhã. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Valeu, galera. Brigadão, hein? Até amanhã. Um abraço para todo mundo aí. Vai lá, curte, compartilha. Deixa lá aquele seu super like. E é isso aí, pessoal. Brigadão, hein? Valeu. Tchau. 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 E aí, galera, beleza? Olha aí, entra no site loja.com.br e confira as nossas camisetas. É isso aí, ó. Tem masculino, feminino. E não é só camiseta, não. Tem também moletons, camisa regata. É isso aí, pessoal. Aproveita. Entra lá, loja.com.br e confira. Confira.